Miau, 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 au, au Vamos latir muito alto? Vamos pular como um sapo Vamos abraçar um pato? Vamos adotar um gato Vamos latir muito alto? Vamos pular como um sapo Vamos abraçar um pato? Vamos adotar um gato Atenção, atenção, esse mundo animal Trouxe um junho de loucura, de loucura animal Prepara o seu pet pra poder abraçar Olha só essas bochechas que eu quero apertar Você vai suspirar, eles são de emocionar Eu amo meu bichinho, ele é espetacular Esperam sempre em casa? Só pra nos ver chegar Olha como são fofinhos, acho até que eu vou chorar Não posso acreditar, eu tenho o que falar Te amo meu bichinho e nunca vou te abandonar Vamos latir muito alto? Vamos pular como um sapo Vamos abraçar um pato? Vamos adotar um gato Vamos latir muito alto? Vamos latir muito alto? Vamos latir muito alto? Vamos pular como um sapo? Vamos abraçar um pato? Vamos adotar um gato Junho de loucura animal Vamos abraçar um pato? Vamos adotar um gato Vamos latir muito alto? Vamos adotar um gato Vamos abraçar um pato? Vamos adotar um gato Vamos latir muito alto? Vamos pular como um sapo Vamos abraçar um pato? Vamos adotar um gato